E depois de quase 30 anos, partiu o primeiro trem que une a Argentina e o Uruguai. O chamado Trem dos Povos Livres é resultado de um convênio estratégico entre os governos de Cristina Kirchner e Pepe Mujica. A linha ferroviária liga a cidade argentina de Pilar, perto de Buenos Aires, à cidade de Paso de los Toros, no norte do Uruguai. O trem pode levar 140 passageiros e vai passar por 12 estações. A ferrovia estará disponível ao público nas sextas e terças-feiras, mas já estão avaliando a ampliação dos horários para dezembro. Além disso, estudam também a extensão das estações.